Oi amigos, tudo bem? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de indicar livros para vocês. Sejam livros teológicos, livros não teológicos, livros que eu sei que vão fazer bem para você, para a sua família, para o seu conhecimento bíblico. E hoje estou com três livros para indicar para vocês e eles foram publicados pela editora God Books. É uma editora nova, mas que tem feito um trabalho espetacular, tem feito uma produção em escala de livros que é bem interessante, apesar do pouco tempo. Então esses livros são da God Books. Você vai ver o link na descrição do vídeo para que você possa, se quiser, adquirir esses livros. E também nós estaremos divulgando nas redes sociais para quem estiver no Instagram, no Facebook, ok? Então o primeiro livro que eu vou indicar para você da editora God Books é A Cura da Solidão O Caminho para Vencer a Dor de Se Sentir Solitário Interessante material, não é? Então as pessoas que se sentem sozinhas e que sentem essa dor da solidão, Então este livro aqui é um livro muito importante para quem quer aprender a gostar da sua própria companhia. Então, esse primeiro livro eu indico para você A Cura da Solidão O Caminho para Vencer a Dor de Se Sentir Solitário, ok? O link vai estar na descrição do vídeo. Outro livro interessante é esse aqui, ó O Império do Amor Você prioriza o que é prioritário para Deus E aqui fala sobre a importância de nós amarmos a humanidade como Deus amou E aí o livro, no sumário, fala Uma confissão, amante da humanidade A habilidade de ser amado O que é cristianismo A justiça de Jesus Amor é justiça Amor e perdão A prática do amor Amor e juízo Ou seja, o amor está envolvido em todas as fases e também doutrinas Faz parte de todas as doutrinas cristãs Então se você quiser também esse material O link estará na descrição do vídeo E o terceiro livro da editora God Books É o seguinte, o título é Somos apenas cristãos Um diálogo sobre um novo rumo Para arminianos e calvinistas Em favor da unidade da igreja Eu achei interessante aqui a ilustração, não é? Aqui do lado está Jacob Armínio E aqui do outro lado João Calvino E é um diálogo Em que arminianos e calvinistas Tentam unir-se E não ficarem discutindo tanto Sobre a existência ou não do livro arbítrio Sobre dupla predestinação É um livro bem interessante Para quem gosta de doutrinas, não é? Eu já li várias coisas Sobre o calvinismo E obviamente a minha postura não é calvinista Mas é um livro interessante Que vai promover um diálogo Entre alguém que crê na dupla predestinação, por exemplo E alguém que não crê Então se você quer esse tipo de material Muito recomendável Para você também este livro Tá ok? Em breve Com certeza eu terei mais novidades Da editora God Books Da editora Mundo Cristão Que eu também recebo livros E vai ser um prazer Recomendar esses livros para vocês Então dê uma olhadinha Na editora God Books Pode ser que você tenha Outros livros do seu interesse Que estejam lá Disponíveis Para abençoar a sua vida Tudo bem? Obrigado por você acompanhar esse vídeo Obrigado aí por acompanhar as sugestões De livros Eu espero Que pelo menos um desses livros Abençoe muito a sua vida Que Deus te proteja E até um próximo encontro